A Daniele tentou fazer a matrícula da filha de 4 anos na escola municipal Jardim IP e não conseguiu. Não apareceu nada, a gente já foi encaminhado diretamente para o site reserva, né? E quando a gente entrou para ver onde tinha saído reserva, saiu na região do Madre Germana. O mesmo aconteceu com as outras mães de filhos na mesma idade. Elas procuraram a escola e foram informadas de que no ano que vem, a escola não vai ter sala de aula para crianças com 4 anos. Chega o tempo de estudar e a gente corre atrás e nada. E eles colocaram na parede aqui que esse ano ia ter o agrupamento 4. Aí é quando a gente vai lá no site reservar a vaga, Madre Germana. Aí não tem vão, como é que a gente vai levar? Duas crianças todo dia buscar, 11 horas. Não tem carro? Não tem carro, complicado, né? E aqui tem, só na rua que eu moro tem mais 4 crianças da mesma idade para entrar. A direção da escola municipal Jardim Pé alega que somente 8 crianças estariam matriculadas nessa sala e que por isso as vagas não foram abertas. Aliás, as mães foram transferidas para outras escolas. Mas aqui a gente vê a quantidade de crianças que vieram acompanhar as mães e elas garantem que no grupo que elas têm ali no WhatsApp, né? Onde elas se reúnem, trocam ideias, tem pelo menos 25 crianças com 4 anos nessa idade e que querem ser matriculadas aqui na escola. O CMEI mais próximo é o do Jardim Maranata, onde as mães não conseguiram vagas. A escolinha que fica no Madre Germana fica longe demais e nem van particular leva as crianças. Quando eu procurei a van particular, não fazia a rota. O que eles dizem? Dizem que não faz a rota, né? Porque só faz pela tarde e lá só tem horário pela manhã. O diretor da escola que estava lá dentro não quis falar com a nossa equipe. A escola fica numa rua que nem asfalto tem. Mesmo assim, as mães garantem que o ensino é bom. Para quem já tem filhos que estudam ali, é a melhor opção. Essa escola é muito boa, os atendimentos são muito bons, os professores são muito bons. A minha filha já tem 5 anos, agora começou a estudar no ano passado, ela já sabe escrever o nome dela, ela já sabe muitas coisas. Eu sinto orgulho da minha filha, mas também da professora que ensinou a ela.